Gol 1-490, vento 3-3-0-0-4-9, autorizar a decolagem no site direito, controle 1-1-9-60. Autorizar a decolagem, 19-6, após gol 1-4-9-0. Mike Lima, alfa, solos 4-0, libera a esquerda, Romeu, Serra, solos 1-2-1-9-0-1. Gol 1-4-9-0. Gol 1-4-9-0, abor, solos 1-1-9-0-1. E meu tráfego chamado, mandou? Gol 1-4-9-0, aborto a decolagem, está mais dentro sobre a pista. Gol 1-4-9-0, ciente, confirma o motivo? É a pequinha, viu, gol? A gente teve que falha no motor aqui na decolagem. Gol 1-4-9-0-1. Gol 1-4-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1. Gol 1-4-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0- O Gol no 490, tem condições de liberar a esquerda na Bravo, senhor? Um momento. Não, o Gol no 490 já passou a Bravo, tem intenção de livrar na Hotel. Tente, o Gol no 490, taxia, sobre a pista, reposta de livrar na Hotel, após você vai retornar para a ponte, espera ou precisa de uma posição, o Gol no 490? Vai precisar de uma posição, o Gol no 490. Tente. O Gol no 490, uma boa sorte, passageiro 2233, estabilizado, RG 3, 1, 7, 8. 3233, agindo 02, uma guarda. 02, uma guarda. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 e. 4, 1, 3, 2, 1 e. 3, 2, 1 e. 3... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL